Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Então, como eu falei, já estou aqui para sair com o Daniel. Então vai ser New Hampshire, é Maine. Ele vai mostrar para vocês, olha só, tirando o caminhão. Esse é o trailer que ele vai levar aquele lá. São sete paradas. Então ele está lá dentro, olha lá, tirou, ele tirou do trailer para mostrar para vocês, que ele já tinha colocado. Mas ele quer mostrar aí para os conselheiros aí, para as nossas princesas aí, como que é o babado, como que é o babado. Então lá vai ele, olha. Lá vai o caminhão dele, né? E aí, olha. Olha o barulho. Aí aquilo ali entra lá e não precisa fazer mais nada, né? Quer dizer, ele vai ter que fazer alguns ajustes. Olha o caminhão. O caminhão treme. E aqui é um barulho danado. Eu espero que vocês tenham escutado. Espero que vocês tenham escutado o que eu falei. Ele colocou para vocês verem como que ele coloca. Então lá vem, vamos lá atrás dele? Não, dele. Aí ele bota luvas. Tudo com luvas. Olha lá. Ele vai colocar aquilo lá agora. Isso é o que mantém, olha lá. O que é isso? Isso é o aerolímpico para os braços. Isso é o seu porto elétrico e a luz. Então ali, uma daqueles ali é o freio e o outro para manter a refrigeração, tá? Então, um freio. Quando ele freia aqui o poçante, o trailer tem que frear também, né? Então é isso aí. A gente vai lá do outro lado. Segue, Daniel. Agora ele vai tirar, levantar o trailer. Daniel, tá levantando o trailer. Para ficar no tamanho que tem que ficar, né? Para não sair arranhando o chão. Isso tudo ele tem que fazer de luvas. Olha, gente, o barulho aqui é tão grande. O caminhão faz um barulho danado. Eu vou mostrar para vocês aqui, mais ou menos. Agora ele vai colocar o strap que eles falam. Strap. O strap. O strap é aquele negócio que ele vai colocar agora lá atrás. Ele vai conferir a carga dele. Ele vai conferir a carga. Ó. Ele tá checando. Tem que checar tudo, viu? A gente tem que checar tudo. Antes de sair. A norma da companhia. Checa pneu, checa... Checa o diesel. Né? Checa tudo. Aqui é onde, olha lá, tá vendo? O trailer sai de lá com aquela etiqueta. Então, ele tem que... Fechar. Ele tirou a etiqueta. Sai da casa, não. Diga. Bota. Olha só. Ha, ha, ha. Pelo, muito pelo. Hoje ele disse que é pequena a carga. Hoje é pequena. Aí ele sobe nessa encrenca. E eu rezo, viu, gente? Todo dia. Olha, isso está rompido. O carro está rompido. O carro está rompido. É, isso está rompido. Tá vendo? Tá quebrado. É, isso está rompido. É, isso está rompido. É, é. Ele está dizendo que foi algum... O carro estava bem gordo. Para quebrar ali, Porque esse trailer é novo. Aí ele vai lá atrás... O carro está rompido. Por que ele parla? O carro está rompido. É, sim. O carro está rompido. O carro está rompido. O carro está rompido. O carro está rompido. Ah, tá. É um sensor. Quando abre. Por isso estava... Olha só. É refrigerado, né? Porque eles levam aqui As comidas congeladas. Né? Comidas refrigeradas. Não é congeladas. Refrigeradas. Né? Então, está lá ele lá dentro Botando aquilo lá. Vou dar um zoom. Ele tem que cercar, né? Para... Para os paletes que falam Não ficar para lá e para cá. Ele confere A papelada Para ver se fizeram direito. Certo? Olha lá. Ele confere. Quando nós saímos Quando nós saímos Daqui de dentro Ele tem que apresentar Esse papel. Isso aí eu rezo, viu? É uma luta. Todo dia. Ele presta muita atenção Mas a gente tem que Rezar, né? Eu vou dar um pulo aqui. Você vai dar um pulo aqui. Eu vou dar um pulo aqui. Ok. Eu vou recordar Você vai vir aqui. Ele vai ter que botar Diesel. Então ele vai mostrar para vocês Como que é. Não precisa. Ele falou que ele vai fazer a volta Eu vou atrás dele pra vocês verem Olha só, fazendo palhaçada Os americanos fazem palhaçada, eles tem essa mania Oh my god A brincadeira deles é isso aí Tapinha na bunda, né? É isso que eles fazem A brincadeira deles Então ele vai fazer a Vai entrar lá, ele vai fazer a manobra Eu vou acompanhando ele até pra vocês verem Onde é que enche o diesel Tá? Então essa aqui, nós estamos nos preparando Para ir para a Maine Hoje é Maine E quando eles estão parados Aqui dentro, essa luz tem que ficar assim A luz de alerta Né? E até ele no posto de gasolina Ele deixa a luz em alerta Então todos os motoristas De caminhão sabem que tem um caminhão Se movendo Né? Se movendo Eles fazem isso, lá atrás tem um outro caminhoneiro Pegando a carga dele lá, como o Daniel fez Olha lá, tá vendo? Tem que olhar bem É, olha lá Tem outro caminhão chegando Esse acho que vai pegar esse trailer Eu vou sair fora daqui É Esse aqui vai pegar esse trailer Olha lá Ele vai fazer o mesmo que o Daniel fez Né? Pegar o trailer dele E lá vem o Daniel Lá Vai ele Eles tem que ir devagar O speed limit, né? O de dirigir é Eu não sei se é 10 milhas Aí, Evaldo Coutinho Ajuda eu É tipo assim 5 milhas por hora 10 milhas por hora 5 milhas Então seria trocar em quilômetro Então é bem devagar Que eles tem que vir Olha só Lá vem o Daniel Noel Um caminhão já chegou lá De um lado pra fio Ele vai ter que ir do outro lado Eu vou mostrar pra vocês Olha aí ele Tá vendo? Ó O outro caminhão Olha só Já tá lá Tem um outro caminhão Então eles enchem aqui Né? Eles enchem aqui É? É? Tá ok? Sim Sim Eu vi que eu estou me apontando Ou algo Não, não, não Não, não É porque eu estava me dizendo As pessoas que me seguem no YouTube Eu disse que ele faz o mesmo Que meu irmão fez Ok Ele disse que eu copiei o trailer Porque as pessoas querem saber Como vocês estão fazendo isso Ah, eu vou vir aqui Sim Como vocês fazem isso Vai lá Vai lá Oh, sim 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 Olha lá Eu não tenho um segundo É isso Sim Sim Sim, eu sei Ok, então Ele estava me perguntando Se você estava tudo bem lá Eu falei Não, está tudo bem Eu estava mostrando Para eles O que você fez O que o meu marido fez Ele está voltando aí Sei lá por quê O que você esqueceu? Ele estava tão engraçado Ele estava pensando Ele disse Tudo está tudo bem Com o meu carro Porque você apontou Eu disse Não, eu apontou Porque eu estava falando Minhas pessoas O que você está fazendo? Você fez o mesmo O que o Daniel fez A senhora Eu disse O Daniel Esse é o outro caminhoneiro Olha, gente O Daniel é palhaço demais O Daniel vai fazer palhaçada com ele Quer ver? Eles são amigos Olha só Está perguntando se eu conheço Está vendo o negócio Para ele subir do caminhão dele Já está quebrado Olha lá Está vendo? Ali onde dele E o do Daniel Vocês viram Está quebrado O Daniel disse Ah, mas deve ter sido Um caminhoneiro assim Com os 200 quilos Oh, gente Mas é isso aí Então Então aqui é o lugar Então está aqui Todos os trailers Os caminhoneiros vão chegar Aí pega a sua carga Esses aqui já estão prontos Pega a sua carga Vai embora E aqui Onde tem Os caminhões Os caminhoneiros vão Pega seu caminhão E vai E vai O do Daniel Vocês já viram Do Daniel Pois é Então é isso aí Então eu vou mostrar Como ele enche ali E aí eu paro esse vídeo E depois Pela estrada Aí a gente Se fala de novo Vamos mostrar Como o Daniel Vai colocar o diesel Isso aqui atrás O Daniel ainda não veio Botar gasolina Está conversando com o amigo Então eu vou continuar Aqui Olha só o tamanho Do sinal Os caminhoneiros aí Também devem ter Caution Wide Tornis Então Então Do lado do caminhão Tem isso aqui Para os desavisados aí O diesel Que é da companhia dele Então eles não precisam parar Não sei se ficar sem diesel Na estrada Mas é isso aí Eles tem um código Cada um tem um número E aí Eles preencam Coloca o diesel Para sair e voltar Sair e voltar What are you lost? Pensei que ele tinha perdido Alguma coisa Olha aí Ele tomou banho de diesel Uma vez Tomou banho de diesel Aqui 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 Diesel Isso aí Aí Está vendo Tem que Vai botar Aquele treco lá Vai dizer Que ele está botando E ali vai contar Quantos foram Por que você Scan Ele vira o pump E diz Qual drill Grip a fuel Ah tá Então Quando bota aquilo ali É que Tem que apertar Voltar lá E dizer Aí aparece Quantos galões Eles colocaram Ah tá vendo Até aqui viu gente Tem que ser assim Porque pode vir um caminhoneiro Atrás Aí se eles não tiveram isso Aí usa o código dele Olha que babado O lado é forte Desonestidade Desonestidade tem Viu No mundo todo Desonestidade tem viu No mundo todo Não Olha Eles não tiveram a barca Ou eles não tem Entrando Olha só Se não tiver esse barca Eles não tiveram a barca Eles não podem tirar o diesel Daí Tem pessoas honestas Daí pelo mundo Então tem que ser assim Ó Já encheu Quer dizer Tá enchendo Uma vez ele tomou banho de diesel Aqui que alguém não fechou Nossa o Dani ficou fedorento Dois dias Tadinho do meu marido Viu Eu estava falando De dia De diesel Vem ao real Foi desse daqui Foi esse aqui Foi esse aqui Quando ele botou o ônibus Não fecharam direito Oh my god Tá vendo E aí pica Tomou banho Ele tomou banho Dez vezes no dia Viu gente Então é isso aí Vamos fechar esse Tá Não vamos fechar não Vamos ver isso aí Olha ele Let's go Let's go Não vamos nós Ele está tentando limpar a janela Porque é difícil Por de caca Os passarinhos É bugs É mosquito É bugs Mosquito É bugs fat Splatter Esse é o computador dele Esse é o caminhão Aqui e ali E ele está tentando limpar Vamos ver E aqui a cama Lá a televisão É que eu já estou de sítio belto E não dá para ver direito Então esse é o poçante Tem um recorde ali Que ele tem Então vamos lá para a saída Para vocês verem a saída Para vocês verem como é Então aqui quando ele dorme Por aí pelas estradas Então está a televisão O vídeo Então é isso aqui Aqui Ele é muito chato Ele tem o lado lixo dele E aí ele vai lá dentro Eu vou mostrar o cockpit Eu falo cockpit Ele ri Olha só É ruim Ele fala você vai dirigir Eu dirijo Mas não gosto de dirigir o caminhão Mas não gosto de dirigir com trailer não Então eu dirigi uma vez Que ele me ensinou Então eu aprendi Então e não era automático Era de marcha Esse daqui é automático Tá? Olha lá Só tem o acelerador E o freio Né? O resto tudo é ali automático Então o caminhão dele já é o automático Esse daqui eu nunca dirigi não Mas É Não estou com vontade também não Não quer ser caminhoneira não Saindo do Warehouse Ali dentro ali daquele prédio Onde fica as comidas todas Ali gente Olha lá Pra botar nos trailers Então estamos saindo Assim ó Assim ó Vocês não veem umas pintas de cocô De passarinho De mosquito Ele fala bucks Olha pra lá pra trás Tanto de trailer Ó Ok Aí vai saindo devagar Embora saindo Como eu disse Olha o speed Como que é Bem devagar Saindo aqui Aqui é assim O caminhão vai lá O trailer vai lá O Daniel entrega Aquele Os papéis dele Aquele lá E daí o cara confere E aí ele vem atrás E aí ele vem lá E coloca o selo Ciel Ele coloca o Ciel O selo Então só pode abrir O pessoal do store Então do primeiro Então vai até lá E eles abrem o Ciel Tira a carga Ciel de novo Né O driver nunca Faz o Ciel Essa parte aí É tudo Checado Então já vai o laço aí Ele já colocou o Ciel Naquele E o caminhão Pode ser liberado Olhando o carro Dos pessoal Que trabalha Pra ver se tem O que que tem dentro Né Tem que ver né Se tem alguém escondido É triste Viu gente Hoje em dia Ele se confia mais não Não pode confiar não O babado é forte Ele confere tudo Tudinho Tudinho Então o Daniel Tá movendo Parou Ele tá lá atrás Colocando o Ciel E aí Quando ele bate No caminhão Aponta o dedo Pra ele Pronto Apontou o dedo Ok Let's go Tá bom gente Então é isso aí Tá bom Então vambora Acompanhar Daniel Noel Aí hoje Pra Maine No park any time Oh They put in no park any time Então tá bom Beijo no coração de vocês Eu vou filmando Pra vocês Tudo de bom Que estiver por aí Tchau Espero que tenham gostado Deixe seu like Faça seu comentário Beijo Tchau